Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos vocês aí bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, Roberto Rodrigues Reflexo, terapeuta podal. Hoje, eu venho trazer para vocês aqui uma resposta a uma pergunta de uma aluna minha, a Lene, de piedade, que ela está querendo saber como que ela faz para compartilhar os meus vídeos que eu publico no Facebook. Normalmente, eu tenho publicado vídeos nesse grupo aqui de fibromialgia, que é um grupo muito responsivo, que a gente fala assim, que publica muitas coisas interessantes, tem muita gente nesse grupo, e eu passo muitas informações aqui. E as minhas lives eu tenho feitas diretamente aqui no grupo de fibromialgia. Então, ela queria saber, poxa, Roberto, como que eu faço para compartilhar aquele vídeo que eu assisti? Então, você estando aqui no grupo de fibromialgia, eu vou dar uma dica bem prática, tá? Você procura aqui nas publicações o meu vídeo ou alguém que já tenha compartilhado ele. Então, você vai abaixando. Eu estou abaixando normalmente do jeito que a página está aqui hoje. A gente, em algum momento, eu vou encontrar uma publicação que seja das minhas lives. Olha, achei uma publicação aqui. No caso aqui, a Joana Grau, ela organizou uma what part. O que é uma what part? É você republicar um vídeo que já foi ao ar. No caso, este vídeo aqui, tem a minha foto aqui da capa do vídeo, ele já foi ao ar, era uma live. Então, para a Lene e para todas as pessoas que querem publicar, republicar um vídeo, ou assistir de novo, ou convidar pessoas para assistir o vídeo, eu vou fazer um simulado aqui de como você faz isso. Eu aqui, eu estou em um outro perfil meu, porque eu tenho o perfil que eu faço as lives e esse é um outro perfil que eu uso também. Então, eu estou em um perfil secundário. Esse não é o meu perfil que normalmente eu faço as minhas lives, tá bem? Então, o que você faz? Então, você pode vir aqui, segue onde o mouse está vindo, e você vai clicar aqui, criar, criar, criar uma what part. Você clica, então, vai ter a oportunidade desse vídeo ser relançado, mostrado para muitas outras pessoas. Então, aqui você pode digitar alguma coisa. Então, no caso, a Lene ou qualquer colega, qualquer amigo aí, eu vou colocar alguma coisa assim, ó. Eu vou colocar, oi, aqui é o Roberto. Lembra que quando você escreve o seu nome, ele já vai buscar todos os Robertos que você é amigo ou é amiga e ele vai sinalizar. Então, eu vou sinalizar o perfil que eu faço a live. Oi, aqui é o Roberto Rodrigues. Vou colocar um pontinho aqui. Aqui tem dicas super especiais. Super especiais, legal. Aqui a gente pode colocar os emojis, né? Os emojis são aquelas carinhas legais. Então, vamos colocar um emoji aqui, ó. Para dar uma alegrada na... Eu sou um reflexo de orapêutra, então vou colocar um pezinho lá no começo. Tem dicas especiais. Tem dicas especiais. Colocar mais um emojizinho aqui. Qual emoji que eu posso colocar? Colocar um emoji de eu dando um aceno, né? E aqui eu posso também colocar uma hashtag, né? Super especiais. Colocar a hashtag super... Tem que ficar tudo junto. Super especiais virou uma hashtag. Super especiais de fibromialgia. Eu vou colocar hashtag também, ó. Hashtag fibromialgia. Então, todo mundo que digitar fibromialgia, essa informação vai aparecer. Tá bem? Então, aqui o que eu faço? Eu posso até adicionar mais vídeos se eu quiser, mas eu não vou fazer isso. Mas se eu quisesse, eu poderia adicionar mais vídeos. Eu já posso clicar aqui. Quando eu clicar aqui, este vídeo vai subir, tá? Vai subir, vai começar de novo a aparecer. E aqui eu posso compartilhar este vídeo com outras pessoas e outros grupos, né? Então, eu estou aqui no grupo de fibromialgia. Eu posso colocar aqui. Eu vou colocar aqui neste grupo de desapego São Paulo. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se ele vai só para ele. Isso, foi só para ele. Isso. Tá. É simples assim, ó. Clicou, já começou a rodar. Legal? E aí você... Tá vendo? O som já está aparecendo. Tá vendo? Essa live é uma live bastante intensa. Eu vou clicar para dar uma seguradinha nela. Não vou deixar ela rodar. É uma live que teve uma hora e dez minutos quase. Tem muita informação nessa live. Tem muita informação de conteúdo. E daqui a pouco começa a aparecer aqui os comentários e tal. Ou seja, a live já está rodando. E aqui eu posso colocar algum comentário, alguma dica. Eu posso dar uma boas-vindas para vocês. Sejam todos e todas bem-vindas a nossa live. Vou colocar live. Pronto. A nossa live. Pronto. Deu um enter. Aí foi. A informação está passada. Eu posso colocar aqui mais informações. Entre em contato. Posso deixar um telefone aqui. Eu vou colocar meu código. Código 15. 99169-7203. Posso escrever também que tem WhatsApp. WhatsApp. A-P-P. Tá ok? Dou um enter de novo. Tá vendo? A informação já apareceu de novo na tela. Tá bem? E assim vai. Talvez a minha imagem esteja aqui em cima. E não esteja aparecendo essa outra parte aqui. Mas aqui tem como adicionar mais vídeos. Tá bem? Então é simples assim. Tá ok? Assim você compartilha. É a forma mais nova aí. que o Facebook achou de compartilhar os vídeos que estão rodando dentro da plataforma. Tá bem? Esse é o recadinho, Lene. Obrigado. Espero ter ajudado você e a todas as outras pessoas que querem essa informação. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. E aproveite para compartilhar o vídeo. Se inscrevam no canal. Faz toda aquela movimentação. E façam o nosso canal crescer cada vez mais. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Olha, a Lene apareceu aqui. Eu acho que ela já está participando. E eu estou gravando a live, né? Vamos lá. Vamos em frente. Até mais. Tchau, tchau.